E eu, ZAUNITAS! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. E cara, eu tava pensando hoje, né? Tava pensando em que vídeo fazer pra vocês. Na verdade, tá difícil gravar, porque meu gato, ele tá apertando os botões todos do teclado aqui. Mas aí, enfim. Deixa eu manter ele sob controle aqui. Pô, mano, tá muito difícil aqui, Mion. Vem cá, vem. Ele tá me ajudando aqui, mas ele não tá conseguindo me ajudar. Tá, na verdade, atrapalhando muito. Mas enfim. Cara, hoje foi um dia muito quente, no geral, né? Tipo, eu acho que tiveram dias mais quentes nessa semana, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Mas a gente conseguiu, a gente sobreviveu. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade pra trabalhar nesses dias mais quentes. Até porque o meu escritório, né, ele é muito abafado. E o meu computador, ele esquenta muito as coisas também. E eu tô numa vibe aqui de tentar encontrar tema. Eu ia fazer um vídeo hoje pro professor, e eu tava com o tema na ponta da língua. Era algo que tinha me revoltado bastante, mano. Mas eu esqueci completamente, eu tive um branco absurdo que eu esqueci 100% dos conteúdos que eu ia fazer. Mas pelo menos o calor tá passando, né? Quarta-feira a gente volta a ter frio, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Vai chover bastante, então todo mundo tome bastante cuidado aí. Isso sim é uma coisa que é problemática. E o calor em si, a gente já tá acostumado a lidar aqui no Brasil, né? O Brasil é um país quente pra caramba. Hoje foi um dia quente, mas não foi um dia, tipo, atípico, né? E eu tô melhorando da gripe, né, que eu peguei essa semana, até comentei com vocês. Tô voltando um pouco a voz, né? Minha voz estava meio sumida, mas agora ela já tá voltando. Eu acho que foi uma semana bem tranquila essa, né? Foi uma semana sem grandes tretas, sem grandes exposits e outras coisas mais. Algumas pessoas vão falar, Nossa, agora o seu canal está flopando. Seu canal acabou, você não tem mais tema de vídeo e outras coisas mais. Temas a gente sempre tem, clã. Sempre tem alguma coisa pra falar, sempre tem alguma coisa pra pontuar. E eu acho que faz parte desses momentos de baixa, onde não tá acontecendo nada, pra gente descansar também, né? Eu entendo que muitos criadores de conteúdo estão no desespero de querer fazer conteúdo o tempo inteiro sobre qualquer coisa, ou encontrar novos temas e outras coisas mais. E eu entendo esse desespero, porque é um trabalho pra gente, sabe? Mas eu tô numa posição hoje de criação de conteúdo que eu posso fazer esse conteúdo mais porque eu gosto, mais porque eu quero, sei lá, simplesmente expor as minhas ideias, falar com vocês e tals, e saber que a galera gosta, a galera assiste esses vídeos, deixa muito feliz de qualquer maneira, né? E só aproveitando pra falar sobre esse tema especificamente, que é um tema muito sério, mas eu queria trazer um vídeo sobre Tem um criador de conteúdo chamado White. Esse cara, ele passou por uma situação muito ruim recentemente, muito ruim. Eu vou até mostrar pra vocês aqui no meu Twitter. Vou mostrar aqui. Basicamente, o que aconteceu foi que a casa dele pegou fogo de ontem pra hoje. Ele não tava em casa, então simplesmente ele chegou e a casa já tava totalmente devastada. Ô meu Deus, eu sou muito burro, né? Eu tô aqui reagindo, mas a câmera tá na frente. Eu podia ter... Bom, enfim, voltar um pouco, ó. Então essa é a casa dele, mano, totalmente derretida e tals. É um criador de conteúdo que eu conheço. Ele faz lives de TFT. Ele é muito, muito gente boa. E, inclusive, ele é um dos criadores de conteúdo mais importantes pro TFT do Brasil e tals, né? E, cara, triste, mano, isso. Triste demais. Imagina, você chega na sua casa e isso aconteceu. Esse daqui era o quarto de stream dele. Esse era o quarto que ele fazia as lives lá. Aqui, ó, tem até o negócio do monitor, se você prestar atenção no chão. Tipo, só sobrou o ferro mesmo, né? O resto, ó. A cadeira também, ó. Aqui a cadeira dele, ó. Só sobrou os pés da cadeira. Aqui o monitor no chão também. O resto do monitor, né? Perdeu tudo. Computador, LED, cenário. Até o reboco da parede caiu, mano. Bizarro como o calor é, né? A gente fica pensando que o calor não destrói, não. O cara que destrói, mano. Destrói tudo. Bizarro isso. Lamentável passar por uma situação dessa. Não consigo nem imaginar a ideia de perder tudo, sabe? Perder todo o meu escritório, perder todo o meu trabalho, sabe? As coisas que eu lutei tanto pra conquistar. Meu irmão, esse microfone eu lutei muito pra conquistar. Esse teclado que eu uso, esse mouse, esse monitor, essa câmera. Principalmente a câmera. Nossa senhora, a câmera é cara pra caramba. Quando eu comprei essa câmera, foi antes da pandemia. Eu paguei um valor altíssimo nela. Hoje ela tá valendo duas vezes o valor, sabe? Essa câmera aí tá valendo sete, oito mil reais. Tá maluco, mano. Nossa, que absurdo. Então, tipo... É complicado você ter que se reconstruir depois disso tudo, né? Então, eu vou deixar o pix dele, né? Aqui embaixo. O pix dele tá aqui em outra postagem minha. Na verdade, foi um amigo meu que compartilhou o pix dele, né? O Rafa. Aqui, ó. É white.contato.com. Esse é o pix dele. Eu vou deixar aqui na descrição. Se alguém puder ajudar ele, por favor, ajuda, mano. O cara tá precisando muito mesmo. O cara tá numa situação terrível. Sério, eu não consigo nem imaginar a dor que é perder tudo, sabe? Até os gatos dele desapareceram. Espero que eles tenham conseguido sair, mano. Sério. Porque perder os bichinhos de estimação... Eu gosto muito dos meus gatinhos. Eu não sei o que eu faria sem eles, não, mano. Sem o meu amigo. Aí, agora, o Mion ficou magoado comigo porque eu botei ele no chão. Ele ia ficar no colo o tempo inteiro, né? Esse gato aqui é fogo, mano. Esse gato é chato pra garai. Mas eu gosto muito dele. Só imaginar, tipo... Perder os bichinhos é absurdo. É absurdo. Mas, enfim, Clã. Como eu disse pra vocês, eu tinha um tema pra falar hoje. Só que eu esqueci completamente o tema. E eu sentei aqui pra gravar vídeos. E eu até fiquei de postar. Eu tenho que gravar mais cinco vídeos, pra vocês terem ideia. E eu vou ver... Fiz esse vídeo aqui pra me desbloquear. Se tiver mais coisa pra falar, depois eu faço vídeo aqui e posto. Mas, enfim, desculpa aí a encheção de linguiça. Eu só queria conversar um pouco com vocês nessa noite. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E parabéns por ter sobrevivido a essa onda de calor absurda que veio aí. Hoje foi o dia mais quente. Os próximos vão ser mais tranquilos. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê depois.